Salve, salve galera do YouTube! Pra quem não me conhece aqui, eu sou o Pedro Emílio da Cardiz, Estrutor de Operações. O pessoal tem comentado bastante aí pedindo informação do eixo do Actros Traçado 2651. Então, vamos fazer pra vocês aqui uma breve apresentação. Essa nova tecnologia do eixo desse caminhão chama Global Tuff Trek. Então, é uma tecnologia nova, muita gente tem comentado pedindo informações. E a novidade no mercado, veio aí pra trazer mais estabilidade pro veículo, mais conforto e também mais economia em pedágio. Quando for passar, que o caminhão estiver descarregado, vazio, aí dá pra ter ele suspenso ali. Vamos lá! Vindo aqui pro painel multifuncional, podemos acessá-lo tanto aqui pelo Home, que é essa casinha que tem aqui na telinha. Pressionou aqui, ele vai aqui pras funções que existem aqui de controle do caminhão. Então, a gente vai passando, acha aqui a função controle, dá um toque, ele vai abrir essa telinha. Essa telinha aqui vai ter diversas funções, entre elas vai estar aqui pra suspender o eixo. Então, dá um toque nessa tecla aqui, esse símbolo aqui, podem ver que já mostra que é o símbolo de suspensor. Tem um toque, ele vai mostrar aqui no painel de instrumento do caminhão, o símbolo que o eixo lá tá erguendo. Então, ele tá suspendendo o eixo lá, traseiro. Música Música Quando ele estiver totalmente suspenso, A gente pode acompanhar e sair com o veículo. O ideal é fazer essa parte aqui com o veículo parado. Fez com ele parado. Beleza, vai dar tudo certo. Suspender, eu só sair e fazer a viagem normal lá. Quero descer o eixo agora, como que faz, Pedro? Vou vir aqui, dou um toque aqui na mesma tecla que a gente usou pra poder suspender. Agora, mais um toque, ele vai baixar o eixo. Aqui o símbolo some. O símbolo sumiu, o eixo tá baixo. Então, fica aí pra vocês aí a informação. Eu espero ter ajudado. Agora, tem gente que vai perguntar também aqui nessa parte do multimídia. Pedro, tem algum atalho pra ir pra essas funções aí de ajuste do caminhão? Tem, tem, tem sim esse atalho. Quando você estiver em qualquer tela aqui, por exemplo, você vem aqui, eu tô aqui na tela do ar-condicionado. Tô aqui na tela do ar-condicionado. Quero ir lá pra função do eixo, vem aqui, dou um toque nessa tecla de atalho. Ele vai pra parte de controle do veículo. E já mostra a função aqui que ergue o eixo. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Comentem, se precisar de mais alguma informação, solicitem aí no canal. Muito obrigado aí. Tudo de bom pra vocês.